Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dicas da Leilinha E hoje eu trago uma sobremesa deliciosa, manjar de coco Hum, manjar dos deuses! Essa sobremesa não pode faltar no almoço de família, gente É um clássico e o melhor, super rápido e fácil de fazer Vamos aprender? Mas antes, eu quero mandar um super beijo para minha querida Terezinha Alckmin Um beijão, gratidão! Ah, já vai deixando seu like aí, hein? Você não é inscrito ainda? Corre lá! Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Assim o Youtube te avisa quando tem novidades, hein? Bora lá para a receita, gente! Em uma panela, vamos adicionar 500ml de leite e colocar 6 colheres de sopa de amido de milho Dissolve muito bem esse amido de milho Aí você vai acrescentar mais 500ml de leite, formando um total de 1 litro de leite Coloque uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Uma garrafinha de 200ml de leite de coco E uma xícara de coco ralado ou coco em flocos Misture muito bem e vamos levar ao fogo Aqui no fogo nós vamos mexer sem parar, tá? Fogo alto Quando começar a ferver, a gente abaixa o fogo e vamos deixar cozinhar por uns 7, 8 minutinhos Até ela engrossar bem e cozinhar bem esse amido de milho Depois que ela estiver nesse ponto bem cozidinha A gente vai transferir o nosso delicioso manjar para essa forma Vamos cobrir e vamos levar para a geladeira por umas 2 a 3 horas Para ela tomar mais consistência e ficar bem geladinha E vamos preparar a nossa calda Para a nossa calda de caramelo, nós vamos colocar uma xícara de açúcar numa panela Levar ao fogo, fogo baixo E vamos esperar até dissolver esse açúcar Aí quando formar esse ponto de caramelo, você adiciona com muito cuidado Meia xícara de água, tá? Mas cuidado porque sobe um vapor quente e você vê perigoso se queimar, tá? E vamos deixar dissolver esses torrões de açúcar Assim que dissolver os torrões, vai ficar esse caramelo lindo Desliga o fogo e acrescente as ameixas e deixe esfriar Olha isso, gente! O que vocês acharam? Que nota vocês me dão neste manjar dos deuses? Não tá lindo de ver? Imagina o sabor! Eu vou cortar um pedaço aqui para você ver a textura, a maciez E olha, é de dar água na boca Não tem como não fazer uma sobremesa dessa Olha isso! Meus amores, façam esse manjar Postem no Instagram Me marquem! Arroba Dicas da Leilinha E eu vou ficando por aqui Até a próxima! Beijinho! Tchau!